Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos entregar os nossos sonhos e planos no altar de Deus e confiar que Ele fará o melhor por nós. Fale para mim o que hoje está tirando a tua paz, meu amado. Qual é a situação que atormenta a tua alma, minha amada? Pois eu estou aqui para te dizer que o Senhor pode transformar a tua história e trazer um novo tempo em sua vida. Um tempo de paz, um tempo de conquistas, um tempo de mais amor e de muitas realizações. Então, já coloque com fé aqui nos comentários os seus pedidos e desejos para Deus, que nós vamos entregar ao Pai e orar por eles. E deixe o seu like e compartilhe este vídeo para abençoar mais pessoas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, me proteja com o teu escudo e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Senhor, me proteja com o teu escudo e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 1º de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por tudo que tem feito por nós. Queremos, Senhor, começar este dia entregando todos os nossos sonhos e planos a ti e te pedindo que abençoe todos os nossos passos. Envia, meu Pai, a tua sabedoria sobre nós e nos mostra o que devemos fazer e para qual caminho precisamos seguir. Direciona as nossas escolhas, meu Deus, e nos ensina com as tuas leis. Ajuda-nos, meu Pai, a conhecer mais de ti. Ensina-nos, meu Deus, com a tua palavra e nos faça conhecer a tua verdade. Permita-nos, Pai querido, desfrutar do teu amor e da tua paz. Faça-nos, meu Deus, caminhar contigo e nos fale das promessas que tem reservado para nós. Concede-nos, Senhor, a capacidade de te servir e de ser um instrumento da tua vontade. E nos preenche com toda a tua glória. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a ti que ilumine todos os nossos caminhos para não tropeçarmos nas pedras e caímos nas armadilhas e ciladas dos inimigos. Caminha conosco, Senhor, neste dia. Segura forte a nossa mão e nos guia por este vale escuro e sombrio. Vá na nossa frente, meu Pai, e tira todo o mal que possa atrapalhar os teus propósitos de se realizarem em nós. Concede, Senhor, a conquista de um emprego para quem se encontra desempregado, o sucesso no trabalho, a realização profissional e financeira, a ajuda para pagar todas as contas e quitar com todas as dívidas. Entra na nossa casa, meu Pai, e leva embora tudo aquilo que não pertence a ti. Senhor, abençoa cada um com teu olho santo. Ilumina tudo com a tua luz e manda embora toda a escuridão do nosso caminho. Restaura a nossa família, Senhor, e fortalece as nossas estruturas. Edifica o nosso alicerce sobre as tuas rochas, para que nenhum vento ou tempestade venha nos destruir. Reconstrói, meu Pai, os casamentos que se acabaram, os relacionamentos em crise e traga de volta a união, o amor e a harmonia. Coloca a tua fartura na nossa mesa, meu Deus. Derrama o teu cálice de bênção sobre nós. Enche de provisão o nosso lar e transborda de prosperidade a nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 3, versículo 3, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber de ti toda a glória de andar de cabeça erguida. Porque o teu escudo nos protege de toda a obra do mal. A luta é grande, Senhor, mas a tua força é que nos governa e que nos ensina o que devemos fazer. Somos teus filhos, Pai querido, e necessitamos da tua proteção para seguirmos em frente. Afasta-nos dos inimigos cruéis e violentos. Despaz com toda obra de maldição, feitiço e bruxaria. Tira os espinhos, quebra as correntes que nos prendem. Corta os laços de morte e destrói todas as armadilhas do nosso caminho. Traga o teu ensinamento, Senhor, para tudo o que fizermos. Derrama o teu conhecimento sobre nós. E nos permita usar de todos os dons e talentos que herdamos de ti. Coloca a tua unção sobre nós, Senhor. E nos mostra os planos que tem guardado para nós. Ajuda-nos, Pai querido, a perdoar e a pedir perdão quando erramos. E nos perdoe, Pai querido, e derrama a tua misericórdia sobre nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direito, Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fataloei com longura de dias, e me mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber de ti o teu escudo protetor. E nos abrigar debaixo das suas asas. Afasta todo o mal do nosso caminho, e derrama o teu poder sobre nós. Envia, meu Pai, o teu Espírito Santo, para nos fortalecer e nos guiar pelas tribulações do caminho. Concede a cura, Senhor, para toda enferma de Covid. Joga o teu sopro curador em cada pulmão doente. Restaura a sua saúde, meu Pai. Recupera as suas forças, e leva embora tudo que não pertence a ti. Realiza, Pai querido, cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Faz o teu milagre, Senhor, na vida de toda pessoa que orou com fé aqui comigo. E abençoa a sua vida de forma sobrenatural. Envia, meu Deus, o teu exército de anjos para acamparem ao nosso redor. E afastarem toda obra maligna que tem que estar sobre nós. Traga um dia abençoado, Senhor, para cada pessoa que está ouvindo a sua oração. E que hoje ela possa ser fortalecida por ti e receber a tua vitória. Agradecemos a ti, meu Pai. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que rende entre nós. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.